Mas o Lucas é uma graça, eu não posso falar nada. Ele veio aqui, ele cedeu entrevistas exclusivas pra gente, quando ele se separou da Jojo Todinho. Ele passou por aqui, ele ficou com a gente. Mas simplesmente não dá pra entender por que ele fez esse jogo bobo, sabe? Aquela música Jogo Bobo. Pois é, foi isso que ele fez. Olha só, a Irene Ravache, o Brasil está com WL. Não, Irene, só você, né, meu amor? Para, né? Só você tá com WL, vai. Para com isso. Não é o Brasil que tá com o César Black, é você, tá? Porque, gente, o César Black nem aparece no jogo. Você pode falar que ele é legal, que ele é bacaninha, que ele é legal. Enfim, ele até é, sim. Ele é um garoto que merece toda a sorte do mundo aqui fora. Mas levar um milhão e meio de reais, sem dúvida alguma, ele não merece. Como também a Lili. A Lili, eu acho ela um saquinho, assim, sabe? Muito infantilzinha, não consegue realmente estabelecer jogo, não faz regras, não faz alianças. As alianças que ela faz, ela acha que ela tá abalando. Não sei se ela não entendeu ainda que aquele grupo não tá com nada, mas ela continua de mão dada. Então, ou seja, eu não sei pra onde ela quer ir. Inteligente mesmo foi a Márcia Fu, que recalculou a rota dela durante todo o jogo. E simplesmente já demandou pro outro lado e tá certíssima. Ela quer abocanhar o prêmio de um milhão e meio de reais e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela não deixa de ser... Ah, é porque ela é falsa. Não, ela seria falsa se ela não recalculasse a rota, né? Ou se ela ficasse na espreita ali assistindo o jogo pelo buraco da fechadura, como vários estão fazendo. Como Dona Lili, como o próprio WL, como também o próprio Yuri, Sander, Tonzão, eles estão assistindo o jogo pelo buraco da fechadura imaginável que eles mesmos criaram e eles assistem o jogo por isso. Eles não assistem o jogo na totalidade. Eles não olham o total do jogo, o que está acontecendo no jogo. Isso eles não fazem. Então, ou seja, fica muito difícil realmente de você dar a preferência pra qualquer um daqueles, porque eles não fazem. O seu Sander, gente, ele acorda já com vontade de deitar. Eu nunca vi um negócio desse. Ele já acorda com vontade de dormir. E qualquer tempinho que ele tem, ele vai lá e simplesmente vai lá e deita. Ronca, né? Então, ou seja, está tudo certo. Eu acho que faz parte. Mas simplesmente ficar olhando e observando o jogo pelo buraco da fechadura, como está fazendo WL, Yuri, Lili, Tonzão, Sander, Radamés. Eles são péssimos jogadores. A Nádia também, pessoal. A Nádia é muito ruim. Ela tem os modos operandes que ela faz desde quando ela entrou na fazenda pela primeira vez. Desde quando ela foi pro Power Couple, sabe? Ou seja, ela não muda. Você já sabe. Ela é previsível. Você já sabe como ela vai agir. E isso pra gente não é jogo. Isso pra gente é burrice. Isso pra gente é uma pessoa que não aprendeu como embolsar um milhão e meio de reais. Você quer coisa pior do que você ter todas as chances que ela teve? Power Couple fazendo e fazenda de novo. Há cinco anos atrás, ela participou da fazenda. Voltou agora. E ela não consegue se estabelecer no jogo. O que a gente pode fazer? Entregar o jogo pra quem? Então, ou seja, agora a Marcia Fu começa a realmente se debandar ali como a preferida. E está certíssimo. Eu queria, de novo, mostrar o queridômetro pro povo que está chegando agora. Faz, moquinho, pessoal. Inscreva-se no canal, dê o like. E acione o sino pra que você receba a notificação todas as vezes com o novo conteúdo chegar até você. E como eu já disse, hoje estamos sorteando esse berrante. Então, os modos operandi, vocês já sabem qual é justamente pra participar do nosso sorteio. Mas, não esqueça de deixar o e-mail público e responda a seguinte pergunta. Quem você acha que o Yuri vai indicar para o primeiro banquinho da roça hoje? Está todo mundo dizendo aqui que é o... Que é a Jaque. Vamos lá, o Helder Silva mandou um superchat. O admirável. É admirável como você é coerente. Sem medo de mimimi de lado algum. Mas tem que ser assim, gente. Eu acho que a gente tem que avaliar o jogo, né? E não simplesmente ficar fazendo a turma da esperança, sabe? Porque ele está apaixonado. Ele deu agora aliança pra ela. Ai, porque agora ela é mãe solteira, tem uma filha. Sabe? Isso não faz jogar, ganhar jogo. Então, se fosse pra ganhar jogo por causa disso, faria um jogo, então, pra mães solteiras, né? E não simplesmente só uma fazenda, onde você coloca, inclusive, mães solteiras, independente que seja mãe solteira ou não. Se colocam também mães solteiras no jogo pra competir o prêmio de um milhão e meio de reais. Mas isso não caracteriza ganhar jogo. E simplesmente quem está conseguindo mostrar jogo nas duas últimas semanas pra cá é Márcia Fu. Bora ver nosso queridômetro de novo. Olha, desponta a Jaque ali, mas eu acho que essa preferência vai cair. Até o final do jogo, o André com 79 em segundo. Ali vem a Márcia Fu em terceiro. Olha pra onde caiu o Lucas. O Lucas foi pro quarto lugar. O Lucas já esteve em primeiríssimo lugar durante semanas. Olha pra onde ele já despencou. Ele já está com 46,5%. Ou seja, ele estava... Isso foi reflexo justamente do que eu estou dizendo pra vocês. O povo não tolerou essa questão dele simplesmente ficar querendo fazer casalzinho lá dentro. A essa altura do jogo, se ele já tinha voltado, acho que foi de três ou duas ou três roças, ele já tinha voltado. Era porque ele estava forte no jogo. Ele não precisava fazer. E aí, no dia que ele vai pra roça, ele pede a menina em namoro e leva a aliança. Que eu levei a aliança. Mas ele levou a aliança pra quê? Porque já foi com o intuito realmente de querer formar casal. Entendeu? Então, ou seja, não foi legal, não gostei, gosto do Lucas, acho ele um bom cara, tem se mostrado um bom jogador. Mas, infelizmente, com essa estratégia cafona e essa estratégia tupiniquim que ele arrumou, justamente não valeu a pena. E foi assim que realmente ele caiu pra quarto lugar. Que não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o público, hein? Então, aqui a gente trabalha em cima de pesquisa. Márcia Visionária.